Caio, eu gostaria de saber se Deus perdoa os pecados intencionais, pois eu cometi muitos erros, sabe, contra a minha consciência e as advertências de Deus em meu coração. Se Deus não perdoasse pecados intencionais, o que eu estaria fazendo aqui? Ou Braulio, ou você, mortos em delitos, delito significa pecado intencional, deliberado, e pecado, amartia, que é o pecado pulsional. Então, o perdão de Deus é para isso, para pecados que eu não conheço e que me habitam e que a luz vai trazer à tona para serem curados, e os deliberados, que são os mais fáceis da gente deles se arrepender, porque eles são óbvios. Ele sabe que ele transgrediu. O que ele não conhece é a multidão de pecados da ignorância que estão dentro dele e que vão aparecer à medida em que a luz do evangelho o ilumine. E esse ele não sabe ainda. O que habita em mim. O que habita em mim. O pecado que habita em mim. O Romanão. Como você sabe, é lá do desejo de adultério, do desejo disso, da vontade daquilo. Davi ou então do ódio nem tanto, porque essa geração parece que tem a permissão de odiar. Eles não consideram, eles não olham que aquele que odeia já está julgado. Jesus disse em João 8 que é filho do inferno. Isso. Que foi homicida desde o princípio. São como aqueles que Paulo disse. Naqueles dias, eles terão coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres que lhes digam o que eles querem ouvir, porque a palavra da verdade lhes provará, provocará angústia nos ouvidos. Aquela coceira. Não, para Caio, para Caio. Não fala mais isso, Caio. Tem gente que quase que diz, escuta, quanto você quer para não falar mais? Quanto custa calar a boca? Quase isso. Tem gente que implora. Eu quero gostar de você, mas toda vez que eu estou gostando de você, você vem e solta outra pedra. A entrada do evangelho, no meio da minha cara, eu fico com raiva. Sinto muito. Eu não vim aqui para agradar você. Eu sou sal da terra. Sal, além de que dá gosto e preserva, também arde quando cai na ferida. Entendeu? Arde. Eu sei que eu sou ardência, para muitos e muitos dessa geração. É sal na ferida. Mas o que me importa? Eu estou aqui para falar a verdade do evangelho do reino de Deus e pagar o preço que tiver que pagar. Não estou nem um pouco preocupado. Isso. Eu que não vou me preocupar. Não. Eu acho.